Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando pede a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando pede a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Ó, vou fazer uma coisa que a gente não fez até agora Obrigado, a gente tava esperando por isso